A iniciativa de mostrar cinema é sempre uma iniciativa muito louvável, porque o cinema é muito importante. É através do cinema que nos conhecemos a nós próprios. A arte serve para dividir. Quando uma pessoa gosta do filme ou não gosta do filme, sabe em que sítio é que está e encontra-se, fica mais encontrada. Daí que é importante ir ao cinema para sabermos quem somos. As minhas referências estão no início do cinema. O início da história do cinema foi explosiva. Praticamente inventou-se tudo nos primeiros anos de vida do cinema. Os irmãos Lumière, estava toda a gente à espera, os irmãos Lumière inventaram cinema e estava toda a gente à espera que eles continuassem a tradição da pintura e filmassem a paixão de Cristo. E o que os irmãos Lumière se lembraram de fazer? Pegaram na câmara e viraram para o homem comum. E filmaram o homem comum, o homem pobre, operário, que trabalha com o suor do rosto para ganhar a vida. E isso foi uma coisa de gênio, um golpe de gênio, que ainda hoje dura. Hoje o cinema é como é, por causa da matriz que os irmãos Lumière imprimiram ao cinema. Começa logo no início. Uma das maneiras de viajar e conhecer o mundo é ver os filmes de cada país. Por isso é que uma pessoa não pode escolher só um filme. Cada território, o cinema é uma arte topográfica, ligada ao chão. Cada país tem os seus realizadores e é através dos seus... Eu não conseguia compreender o Japão sem perceber, sem ver os filmes do Ozu e do Mizoguchi. Ou não conseguia perceber o Brasil sem o Glauber Rocha. O Glauber Rocha ensinou, mostrou-me uma parte do Brasil. Há outros realizadores. O Brasil é muito grande e é muito diferente. Precisa de muitos realizadores. Os grandes países precisam sempre de vários realizadores para mostrar as várias cores desse país. As várias... E acho que o Glauber Rocha imprimiu esta... É um realizador importantíssimo para se conhecer o Brasil.